Fala pessoal, Marcos de novo e vamos continuar com o vídeo aí. Vamos tentar voltar para ver se vocês pegam o que ela falou. Vamos voltar mais. Música não é tão simples assim de entender. O diálogo a pessoa fala ali num ritmo próprio, ela vai falando no diálogo. Agora a música tem aquelas paradas assim, né? Então acelera, desacelera, é um pouco mais tricky, um pouco mais complicado de entender. Aqui ela falou o seguinte, olha só. Ela falou isso aqui. Deixa eu passar para o preto. I needed somewhere to hang my head. I needed somewhere to hang my head. Vamos play de novo. I needed somewhere to hang my head. Então vocês percebem que, I needed somewhere, esse to, ela praticamente não fala. Ela fala assim, I needed somewhere to hang my head. I needed somewhere to hang my head. Esse tio quase não vem. I needed somewhere to hang my head. Esse ed no final é muito usado em verbos regulares. Só a palavra needs, sem o ed, quer dizer preciso. Se eu quiser falar precisei, eu acrescento um ed. Isso funciona para vários verbos, tá? Mas não para todos. Por exemplo, eu andei, é I walk. Se eu quiser falar no passado, I walked. Presente, I walk, eu ando. Passado, I walked. Então, ed funciona para vários verbos. E a gente chama de verbos regulares, que é só botar um ed no final e já vira passado, certo? Mas tem os verbos irregulares, enfim, é outro assunto. Então aqui, I needed, eu precisei, que é passado. Somewhere, algum lugar. Esse where é de lugar, né? Some é algum, um. Então, eu precisei de um lugar, precisei de algum lugar. To hang. Hang é pendurar. Só hang é pendura. Hang, pendura. O ato de pendurar é to hang. My é meu ou minha. Head é cabeça. Então, eu precisei de algum lugar para pendurar minha cabeça, para encostar minha cabeça, né? Vamos. A gente tem que traduzir e tem que imaginar o contexto, né? O cara não vai pendurar. Ele não vai tirar a cabeça e pendurar num negócio. É para encostar, para apoiar, enfim. Então, I needed somewhere to hang my head. Eu precisei de algum lugar para encostar minha cabeça. Precisei de algum lugar para encostar a minha cabeça. E aí, tem gente que se pergunta assim, ah, traduzi música, mas como é que eu vou usar isso no dia a dia? Cara, é tão óbvio. O que está na música é o que a gente fala no dia a dia. Por exemplo, quem nunca usou essa palavra falando em português, por exemplo? Eu precisei de um lugar. Tipo assim, meu, eu precisei de um lugar para sentar e estudar. Eu precisei de um lugar para mudar, porque eu queria sair de casa. Então, eu precisei de um lugar. Eu precisei de um lugar para esparecer as minhas ideias. Eu precisei de um lugar para poder ficar ali ouvindo o meu som. Então, é isso. A gente usa. Então, se vocês estudam aqui o audio technique, o video technique, são coisas que vocês realmente vão usar. Por exemplo, aqui, para encostar minha cabeça. Pode ser outra coisa. Para encostar meu carro. Troca aqui, né? O possessivo. Para encostar meu carro. Para encostar, sei lá, o meu ombro. Para encostar minha mão. É isso. Em inglês, né? Aqui, ó. Eu precisei de um lugar. Eu precisei de um lugar. Eu precisei de um lugar para dormir. Eu precisei de um lugar para dormir. Eu precisei de um lugar para comer. I needed somewhere to travel. Eu precisei de um lugar para viajar. Então, o que está na música é o que vocês vão usar. E o que vocês fazem? Vocês vão naquela técnica que eu falo. Vocês pegam essa frase, por exemplo. I needed somewhere. Ó, eu vi no vídeo o Marcos falando. Eu vi a menina cantando. Eu sei como pronuncia. Escrevam dez vezes. I needed somewhere to drive, que é dirigir. Eu preciso de um lugar para descansar. Então, I needed somewhere to rest. Para descansar. Escreve mais uma vez. Terceira coisa. I needed somewhere to eat. Eu preciso de um lugar para comer. I needed somewhere to drink. Eu preciso de um lugar para beber. I needed somewhere to sleep. Eu preciso de um lugar para dormir. E aí, vocês vão repetindo dez vezes. Se vocês tiverem mais criatividade, mais. Peguem verbos. Comer, dormir, amar, passear, descansar, viajar, desenhar. E vocês repitam, repitam, repitam. A chave para poder aprender inglês é sempre para poder aprender duas coisas. Duas formas. Ou repetição ou associação. Associação é aquilo que eu falo nos vídeos que eu digo sobre o Palácio de Memórias. Eu associo com coisas e eu não vou esquecer. E repetição é isso aqui, certo? Então, esse vídeo já está ficando cumprido. E volto no próximo vídeo, beleza? Um abraço e até mais. I needed somewhere to record my videos. Eu preciso de algum lugar para gravar meus vídeos. E assim vai. Fui!